Quero ver o habitat azul no compasso do povão Quero ver o meu samba no desmando da nação Abertura do projeto Paisagem Sonora no Teatro Municipal de Angra do Geis Com exposição de Antoine Renner Qual a importância de abrir esse projeto musical Com essa exposição de fotos belíssimas aqui no teatro Eu quando fui convidado fiquei emocionado Acho maravilhosa a ideia e muito gratificante para a minha participação E a escolha do material fotográfico do São Antoine esteve recentemente conosco No quadro Memórias de Nossa Terra E mostrou um arquivo belíssimo e tem muito, tem muito mais E como é que foi escolher essas fotos específicas aqui para esse projeto? O Marcelo foi a minha casa e recolheu umas 60 fotos E eles, ele, Castilho, Luiz, juntos fizeram a seleção Você acha que essas paisagens são sonoras? São sonoras É a abertura do projeto Paisagem Sonora E aqui do meu lado, Marcelo Ramos, que é o curador dessa exposição hoje aqui do Sr. Antoine Marcelo, como é que foi escolher essas fotos maravilhosas para estar aqui hoje no teatro? Deu trabalho? Deu muito trabalho, porque tinha muita foto com qualidade Foi tirado de uma outra exposição de Sr. Antoine, que era retrospectivo, que aconteceu Mas foi fácil porque todas elas têm qualidade Então assim, foi uma maneira diferente de mostrar Angra e Paraty O trabalho do curador não é só escolher as fotos Não, é tudo É tudo Você adota um artista, né? Eu acho que o bom curador adora um artista E assim, ele também tem que ter muita confiança em você Quando ele te dá a carta branca Eu tive essa liberdade total do Sr. Antoine Da equipe de produção toda Para eu poder decidir o tipo de moldura, a Paz Patu Qualquer coisa, então me deram carta branca, claro, informando Então isso facilita muito o trabalho Acho que de um curador, acho que de qualquer pessoa, né? Agora, esses quitudes maravilhosos que estão aqui atrás da gente Também é de produção do Marcelo Ramos? Ah, é É, mas isso aí é muito especial É só quando você, entendeu? O resultado de um trabalho como esse Dá até vontade de você fazer Então eu sou meio centralizador nas coisas que eu gosto de fazer Na minha produção Então eu também fiz questão de completar, né? Rio raso, largo riso Posso ter das nossas rimas? Da forma que tu me ensinas navegar nessa caloa Que é uma cantiga à toa colhendo rimas com o reino Rio assim vamos descendo, deslizando entre as barrancas Água clara, areia branca E brinca o sol sobre a sombra Da folhagem pendurada no cifor De pernas longas No linho a leve lembrança da rua da última quadra Nas bordas, raízes secas trazidas pela enxurrada E o carabatá florecido Espero o tempo vencido que a chuva lhe troque as árvores Pois o beija-flor já tomou toda que lhe foi deixada Ah, mas quando vem lua cheia mudando as marcas na areia Coacham os sapos e os pássaros gorjeiam Vespejando novas águas Começam a parir de tudo Semente, raiz, flor e fruto É o sigilo da terra encharcada Eu brasileiro, eu brasileiro, eu brasileiro Eu brasileiro, eu brasileiro Eu brasileiro, eu brasileiro Eu brasileiro, eu brasileiro Quero ver o afritado no compasso do povão Quero ver o meu samba no desmando da nação